Música Construí uma casinha lá no meio do caminho que foi feita de papel Vou receber este ano com prazer uma visita do Papai Noel Construí uma casinha lá no meio do caminho que foi feita de papel Vou receber este ano com prazer uma visita do Papai Noel Papai Noel veio me visitar Gostou muito da casinha e ficou logo de voltar Papai Noel, bastante brinquedo tem Para dar aos pequeninos que se portarem muito bem Construí uma casinha lá no meio do caminho que foi feita de papel Vou receber este ano com prazer uma visita do Papai Noel Construí uma casinha lá no meio do caminho que foi feita de papel Vou receber este ano com prazer uma visita do Papai Noel Gostou muito da casinha lá no meio do caminho que foi feita de papel Construí uma casinha lá no meio do caminho que foi feita de papel Vou receber este ano com prazer uma visita do Papai Noel Construí uma casinha lá no meio do caminho que foi feita de papel Vou receber este ano com prazer uma visita do Papai Noel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL